Música 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 Agora quando eu ligo isso aqui eu viro de fogo Véio, ó, cadê? Ó, um, dois, três de FIRE! Cabeça, cabeça Olha isso aqui Véio Dicenso Dicenso Mas eu sou meio fogo Meio raio, eu sou meio confuso Nossa, quanto bicho Mata, Ricardo Deixa o Godorre Sai Eu tô vendo você chegar aqui nos meus bichos Eu vou, eu vou, entenda o portal Música Música Nossa, sai daí do meio, pelo amor Godorre Ele clicou, ele clicou e entrou Godorre Música 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 Te espera um pouquinho Música 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 Não, 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 não.